O efeito das brigas no relacionamento e sobre o que é, na verdade, o perdão também nos relacionamentos. Nessa época atual que vivemos, nesse estresse constante, as pessoas estão ficando muito estressadas, muito emotivas e assim, se explodindo por qualquer coisa. E eu ando recebendo muito depoimento de alunas, dizendo que o parceiro briga constantemente, minuto a cada minuto, praticamente segundo a cada segundo. E aí depois vira na maior cara de pau e fica pedindo desculpa, fica pedindo perdão. E aí, essas pessoas ficam indecisas, sem saber na realidade o que é perdão. Então, vamos começar. Perdão não significa você esquecer aquilo que aconteceu. Significa que o ocorrido não tem mais sentimento influenciando aquilo sobre você. Ou seja, você vai se lembrar do que aconteceu, mas sem ficar com aquela raiva, com aquele ódio, com aquele rancor, com aquele sentimento ruim dentro do seu peito. E sem também ficar fazendo vinganças, planejando vinganças, nem chantagem, muito menos emocionais. Ok? Então, o primeiro ponto é esse. Perdão não significa deletar aquilo da mente. Significa simplesmente que aquilo não tem mais emoção, que aquilo não tem mais sentimento, que aquilo não vibra dentro do seu ser. E olha só, adianta ficar pedindo desculpa o tempo todo? Sim, adianta. Melhor pedir desculpa do que não pedir nada, não é mesmo? Só que o que que acontece? Vocês estão vendo essa folha? Estão? Imagina o seguinte, que a folha estava lá bonitinha e de repente você esbarrou nessa folha e você cortou o seu dedinho nessa folha. E aí, você ficou com muito ódio e aí você amassou essa folha aqui, essa folha desgraçada, cortou o seu dedinho, não é mesmo? Você estava lá quieto, toné a pessoa no seu lugar e o outro foi lá te atormentar e aí você ficou com raiva, você se feriu, se machucou e aí você destruiu o outro. Só que você lembrou que aquela folha era muito importante, você gostava muito daquela folha e aí você foi lá e falou, folha me perdoa, porque eu te amassei. Isso é muito importante pra mim, eu amo você, tá bom? Folhinha, me perdoa. A folha voltou a ser ela mesma? Não, não voltou. Ela entendeu que você pediu desculpa? Acho que sim, né? É claro, pelo menos nós pessoas entendemos. Porém, não volta mais, tá vendo? Que rasgou, inclusive, tá vendo? Você, imagina que eu tenho um rasgadão, você pede desculpa, folha, me perdoa, vai colar aqui no lugar. Aí você pode ter uma mente muito fértil e falar assim, mas Agatha, é só pegar uma fita, passar a grudar. O que eu quero dizer é que não vai voltar a ser a folha original, comitinha, retinha. Então, quando você fica fazendo, pegando, e depois pedindo perdão, pegando, pedindo perdão, pegando, e depois pedindo perdão, chega o momento que a relação está só com cacos. A outra pessoa, por mais que aquilo não esteja movimentando ela emocionalmente, energeticamente, porque ela já te perdoou, porém, chega uma hora que o relacionamento se desgasta e realmente chega no fim. Certo? Então, nessa hora aqui, é melhor cada um, sei lá, né, seguir para o seu canto, viverem felizes, tendo saúde mental, saúde emocional. Não estou querendo dizer que não seja importante pedir desculpa, pedir perdão. Só estou dizendo que o efeito, às vezes, não pode ser consertado, tá bom? Beijos da Agatha e até mais!